Eu acredito fortemente que nesse momento delicado que o mundo está passando, eu acredito que o maior problema que boa parte das pessoas está enfrentando é a ansiedade, é a preocupação com o futuro. Claro, muitas pessoas estão preocupadas também com relação à saúde atualmente, mas pelo menos o que tem chegado a mim, o que eu tenho visto através de comentários aqui no canal, é uma preocupação realmente com o futuro. É evidente que mais do que uma questão de saúde, vai obviamente ter um impacto financeiro essa situação, é claro que sim. Como você pode lidar com isso? Como você pode estar bem mesmo com isso acontecendo? Eu quero, aqui nesse vídeo, entregar para você uma forma que eu encontrei de contribuir de alguma forma aqui com você, é criando uma reprogramação mental. Acho que cada um contribui com aquilo que sabe, né? E o que eu sei fazer são reprogramações mentais, ou seja, formas de colocar algo na sua mente subconsciente, colocar uma crença, algumas crenças na sua mente subconsciente. E eu vou mostrar aqui para você as frases que vai ter nessa reprogramação, mas o objetivo é esse, é você ficar bem. A primeira coisa que você precisa para isso é querer, né? Por mais, assim, incrível que possa parecer, muitas pessoas não querem. Muitos acreditam que em um momento como esse você não pode estar bem, você tem que sofrer, você tem que saber que as coisas estão difíceis, você tem que, né? E se você tiver esse pensamento, vai ser impossível te ajudar com essa reprogramação. Você precisa querer isso. Eu até falei, né? No vídeo passado, como que eu estou reagindo, né? Com relação a esse momento, que é fazendo tudo o que é orientado, né? Com relação a não sair de casa, né? Praticamente. Então, por exemplo, aqui, eu saí de casa para gravar esse vídeo para você, estou aqui no carro, vou voltar para casa, não vou parar em nenhum lugar, embora aqui na minha cidade as coisas estejam abertas ainda e tal, mas até por respeito, eu falei no vídeo passado, até por respeito a pessoas que são mais suscetíveis a essa dificuldade que a gente está enfrentando, eu acho que faz sentido mesmo a gente tomar essas precauções. Mas, ao mesmo tempo, estar bem, estar tranquilo o máximo que é possível, tá? Tranquilo o máximo que é possível. Não, acho que não, sabe, não faz sentido a gente ser um alienado e fingir que não está nada acontecendo, não estou nem aí e tal, né? O objetivo dessa reprogramação também não é essa, é tornar você um alienado, mas sim que você tenha o máximo de tranquilidade que é possível nesse momento, sabe? É possível você ter tranquilidade? Sim, é possível você ter tranquilidade. Ah, Fabrício, mas você fala isso porque, cara, se você tiver qualquer razão que você tem... Por exemplo, nesse vídeo passado que eu falei isso, uma pessoa falou assim, ah, mas você fala isso porque na sua cidade não está assim e assim, porque na minha já está tudo fechado, então não tem como. Se você pensar assim, realmente não vai ter como, tá? Se você pensar, se você encontrar justificativas do porquê você deve estar preocupado, você realmente vai estar. E, segundo o princípio básico do que eu converso aqui com você, quanto mais preocupado, pior as coisas ficam. Quanto mais preocupado, quanto mais com medo, quanto mais angustiado, pior fica. Então, o meu compromisso com você, o meu objetivo aqui com você é ajudar você a estar bem. Para isso, você precisa querer. Esse é o objetivo dessa reprogramação. E, assim, olha, só antes de passar essa reprogramação, duas coisas rápidas aqui que eu tinha até falado no início do vídeo. Primeiro, curta esse vídeo, sabe? Já curta aqui o vídeo. Quando você curte o YouTube, mostra esse conteúdo para outras pessoas, tá? Especialmente se você já conhece, já acompanha aqui o canal, você sabe que vai ser algo aqui que vai poder contribuir com muitas pessoas. Então, é uma forma de você também contribuir. É você compartilhando. Então, em grupos de WhatsApp, com pessoas que, enfim, por inbox mesmo, pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, com pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas, compartilhe o máximo possível, né? Para que realmente as pessoas tenham mais, vamos dizer assim, mais facilidade, né? Um pouco mais de tranquilidade a passar por esse momento, né? É preciso você ter a cabeça boa para passar por isso. Então, compartilhe. Segunda coisa, me segue no Instagram. No Instagram eu vou fazer... É possível que faça aqui no YouTube também, mas no Instagram com certeza eu vou fazer, porque no Instagram é mais fácil. Fazer conteúdos diários com boas notícias, tá? É um compromisso também que eu vou fazer com você. Porque nesse momento existe, né? Obviamente, por várias razões, um excesso de notícias ruins. Claro, porque a situação é uma situação delicada. Obviamente, mas existe sim um excesso, né? Então, mas no meio disso tudo existem notícias boas. Mesmo sobre essa situação delicada existem notícias boas. Então, eu vou compartilhar algumas boas notícias. Inicialmente eu vou fazer isso no Instagram. Então, me segue lá. Eu.FabricioVenance. Quais são as frases que vão conter nessa reprogramação? Então, a primeira é... Primeira, assim, que eu vou falar pra você, né? Como você já deve saber, as frases aqui são misturadas pra entrar mais facilmente no seu subconsciente. A primeira frase é... Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar bem. Fique em paz. Essa é a primeira. Segunda, você não precisa controlar tudo. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Essa frase é... Enfim, pra formular isso, gente, leva um tempo, assim, pra eu formular a melhor frase possível. Mas essa eu achei que, assim, faz total sentido, sabe? Num momento como esse, muitas coisas vão sair do controle. Muitas coisas vão sair. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Faz parte. Não queira controlar tudo. Como disse aqui, né? Coloque nas mãos de Deus. Sabe que Deus vai controlar e que você pode ficar bem. Terceira frase. Você está bem, com serenidade e está em paz. Você está bem, com serenidade e está em paz. E a última frase é... Deus satisfaz todas as suas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em sua vida. Então, essa frase é uma frase muito conhecida por vocês que já acompanham aqui o canal. E por que eu resolvi colocar essa frase, né? Como eu disse, muitas pessoas estão com muitas preocupações relacionadas a suas necessidades, né? Ah, poxa, o que eu vou comer? Será que eu vou ter o que vestir? E o aluguel? E o meu negócio? E tal. Coloque essa frase aqui na sua cabeça. Se você colocar essa frase na sua cabeça, você vai conseguir ter tranquilidade com relação a isso. Eu posso te falar... Eu tenho mais uma coisa para te falar. Mas antes disso, vai ter também aqui de fundo, rouponopono. Que são frases, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. São frases... Enfim, tem vídeos aqui no canal onde eu explico sobre rouponopono e tal, depois você assiste. Mas são frases que fazem um bem gigantesco, tá? E é preciso fazer você sentir esse bem nesse momento. Sobre essa questão aqui das necessidades, gente. Eu vou te falar assim, abertamente, espero que você entenda o que eu quero te dizer. Porque eu, do meu negócio, na minha empresa mesmo, a gente tem uma reserva que eu poderia passar vários e vários meses, talvez mais de ano, sem precisar vender nada e continuaria pagando as contas, pagando funcionário, pagando o meu salário, né? Enfim, sem mudar o meu estilo de vida. Poderia. Mas eu posso te dizer que não é isso que me traz uma tranquilidade. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que são multimilionários e estão extremamente preocupadas com esse momento. Então, o que faz você ficar tranquilo não é necessariamente o dinheiro que você tem. Não é necessariamente. Mas sim é a crença. Essa crença aqui. A crença que me faz, mesmo nesse momento, ter certa tranquilidade, ter a tranquilidade que é possível nesse momento, é ter instalado essa frase aqui na minha mente. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente no utilizador em minha vida. No caso aqui na frase, é falado na segunda pessoa, em sua vida. Tá certo? Então, vou começar agora. Eu vou colocar aqui essa reprogramação. E assim como outras que eu já criei aqui nesse formato, né? Que são reprogramações gratuitas. Se você quiser, você pode adquirir essas reprogramações. Então, tem um link aqui abaixo. Dessa reprogramação é exatamente essa que você vai ouvir aqui. Qual que são as vantagens, né? De você adquirir. Primeiro, é que você... Ela não tem toda essa introdução aqui. Antes de fazer a reprogramação, eu preciso fazer essa introdução. Eu preciso explicar isso pra você. Então, no áudio não tem essa introdução aqui do vídeo. Segunda vantagem, não tem. As propagandas aqui do YouTube. E a terceira vantagem, você descobre clicando aqui no link, né? Clica aqui que você vai ver lá que tem um bônus também se você decidir adquirir. E o valor é bem pequeno. Mas fica a seu critério, tá? Você pode adquirir ou não. Então, vou colocar aqui agora a reprogramação. E aqui embaixo também vai ter um vídeo de explicação de como usar. Como que eu uso essa reprogramação, Fabrício? É preciso ouvir que horário? Preciso ser com fone de ouvido ou não? Algumas pessoas têm dúvidas. Vou deixar um link aqui também de um vídeo explicando como que você usa. Tá certo? E não se esqueça. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E já dá um like aqui pra esse vídeo chegar a mais pessoas também. É isso. Espero que você goste e que use. Tire o máximo de proveito possível. Especialmente se você tá numa situação emocional difícil nesse momento. Fica aí com a reprogramação. Tire o máximo de nós. Amém. 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 Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Você está bem, com serenidade e está em paz, deixando sempre, fique em excedente e tranquilizador. Sinto muito, me perdoe, te amo, Deus está no controle e ficará em paz. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar, fique em paz. Você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Você está bem, com serenidade e satisfaz todas as suas necessidades. Sinto muito, me perdoe, te amo, Deus está no controle e que ficará. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar, fique em paz. Você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Você está bem, com serenidade e está em paz. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Sinto muito, me perdoe, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deus satisfaz todas as suas necessidades, deixando sempre, deixando sempre, com serenidade e está em paz. Sinto muito, me perdoe, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Sinto muito, me perdoe, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Você está bem, com serenidade e que ficará tudo bem. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Você está bem, com serenidade e está em paz. E se lembre que Deus, com serenidade e que ficará tudo bem. E que ficará tudo bem. Você está bem, com serenidade e satisface com todas as suas necessidades, deixando sempre o excedente, me perdoe, apenas te amo, sou grato. Deus satisfaz todas as suas necessidades, deixando-se com serenidade e continuar, fique em paz. Você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem, você está bem, com serenidade e estar em paz, Deus satisfaz todas as suas necessidades, deixando sempre o excedente, me perdoe, apenas te amo, que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deus satisfaz todas as suas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em sua vida. Você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem, você está bem, com serenidade e está em paz. Fique em paz. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Você está bem, com serenidade e está em paz. Sinto muito, Deus me perdoe. Apenas se lembra que Deus está em paz. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Você não precisa controlar tudo. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deus satisfaz todas as suas necessidades. E está em paz. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Sinto muito. Você não precisa controlar tudo. Me perdoe. Apenas se lembre que Deus satisfaz todas as suas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. E continuar. Fique em paz. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Você está em paz. Você está bem, com serenidade, com serenidade e satisfaz todas as suas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Me perdoe. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar. Fique em paz. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará sempre um excedente tranquilizador. Você está bem, com serenidade e está em paz. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Sinto muito. Você não precisa controlar o excedente tranquilizador. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Você não precisa controlar tudo. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar, fique em paz Você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem Você está bem, com serenidade e o excedente e o autorizador, fique em paz Sinto muito, Deus me perdoe, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem Deus, você está bem, com serenidade e está em paz Sinto muito, você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar, fique em paz Deus, satisfaz, você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem Você está bem, com serenidade e está em paz, deixando sempre um excedente e o excedente e o autorizador, me perdoe, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem Você está bem, com serenidade e o excedente e o autorizador, você não precisa controlar todas as suas necessidades, você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem Deus, você não precisa controlar tudo, apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem Se você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar deixando sempre um excedente tranquilizador. Você não precisa controlar tudo. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Você está bem, com serenidade e está em paz. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Você está bem, com serenidade e está em paz. Se você não precisa controlar tudo, Deus satisfaz todas as suas necessidades. E ficará sempre um excedente tranquilizador. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Você não precisa controlar tudo. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Deixando sempre um excedentes. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Você não precisa controlar tudo. Deixando sempre um excedentes. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Deus satisfaz todos. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Fique em paz. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Deus satisfaz todas as suas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Você não precisa controlar tudo. Apenas se lembre que Deus está no controle e ficará todo o passo. Você está bem, com serenidade e está em paz. Você não precisa controlar tudo. Deus satisfaça todas as suas necessidades e deixará sempre um excedente e tranquilizador. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar. Deus satisfaça todas as suas necessidades e deixará sempre um excedente e tranquilizador. Sinto muito e perdoe que Deus satisfaça todas as suas necessidades e deixará sempre um excedente e tranquilizador. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar bem. Fique em paz. Deus satisfaça todas as suas necessidades e deixará sempre um excedente e tranquilizador. E que ficará tudo bem. Você está bem, com serenidade e está em paz. Você está bem, com serenidade e está em paz. Sinto muito e perdoe que Deus te ama. Sobre Deus satisfaça todas as suas necessidades. Você está bem, com serenidade e está em paz. Fique em paz. Fique em paz. Você não precisa controlar todas as suas necessidades e deixará sempre um excedente e tranquilizador. Você está bem, com serenidade e está em paz. Você está bem, com serenidade e está em paz. Deus satisfaça todas as suas necessidades e deixará sempre um excedente e tranquilizador. Fique em paz. 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 Deus satisfaça todas as suas necessidades e ficará sempre um excedente e tranquilizador. Você não precisa controlar tudo. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Deus satisfaça. Deus satisfaça todas as suas necessidades e deixará sempre um excedente e tranquilizador. Fique em paz. Fique em paz. Você não precisa controlar tudo. Deus satisfaça todas as suas necessidades e ficará sempre um excedente e incapaz. Você está bem, com serenidade e está em paz. Deus satisfaça todas as suas necessidades e ficará sempre um excedente e capaz. Você já está só bem, com serenidade e está em paz. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar. Fique em paz. Você não precisa controlar tudo. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará tudo bem. Você está bem, com serenidade e está em paz. Sinto muito e perdoe que Deus está no controle e que ficará sogrado. Você é capaz de passar por qualquer coisa e continuar. Fique em paz. Você não precisa controlar tudo. Apenas se lembre que Deus está no controle e que ficará. Tudo bem. Você está bem, com serenidade e está em paz. Sinto muito e perdoe que eu te amo. É isso. Sinto muito e perdoe que você fica juntas. Você está em paz, com serenidade e está50% mil, Você é asategorica e você está no controle e 어�Artráce 돼요. Você é capaz de passar por 5 mil e 0 mil a 1 mil a 20 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 mil a 30 mil a 20 mil a 40 mil a 200 mil a 30 mil a Amém. Amém. Amém.